O posto de potencial infinito. O posto de potencial infinito é uma situação em que a partícula é forçada a viver em um intervalo de x que vai de zero até uma determinada posição, que no caso aqui é A. Nas extremidades, tanto na extremidade zero e na extremidade A, que é o caso específico que nós estamos tratando, existem paredes duras ou rígidas que impedem que a partícula seja encontrada além de x igual a A, que antes de x igual a zero. A gente pode definir esse potencial da seguinte forma. O potencial V de x é um potencial que vai ser definido por etapas. Para valores de x menor ou igual a zero, ele é infinito. Para valores entre x, entre zero e A, ele vai ser zero. E para valores maiores ou iguais a A, ele vai ser infinito. Assim, a gente pode definir o potencial, o posto infinito, o posto de potencial infinito de maneira algébrica. E nós podemos também desenhá-lo. Então, desenhando no eixo x ou no plano unidimensional, nós temos aqui o x, temos aqui no zero uma parede que vai até o infinito, e no x igual a A, nós temos outra parede. Então, a partícula pode viver aqui dentro. Ela se movimenta de zero a A. A probabilidade de encontrar a partícula em qualquer outro lugar, que não seja entre zero e A, é zero. O que nós podemos supor? Já é razoável aqui, nós supormos que na região onde o potencial é infinito, a função de onda deve ser zero. Então, aqui a Ψ vale zero e aqui também a Ψ vale zero, porque nessa região o potencial é infinito. Se o potencial é infinito, a energia potencial é infinito, a partícula não consegue passar pela barreira, né? A parede é rígida, é dura, então ela não consegue passar. Então, nós temos que resolver o nosso problema só de zero até x igual a A. Então, nós escrevemos assim, ó, Ψ é igual a zero, tanto para x menor que A, tanto para x maior que A. Isso já é, essa parte já está resolvida. E nós também temos que nos lembrar que a função de onda tem que ser contínua. Se a função de onda, ela é contínua, e a gente espera que ela seja contínua, porque ela deve ser contínua, essa é uma suposição importante que nós fizemos lá nas primeiras aulas, tanto no x igual a zero quanto no x igual a A, ela tem que satisfazer essas propriedades, ó, ela tem que ser igual a zero. Então, na parede, ou seja, em x igual a A, a função tem que ser zero, e em x igual a zero, que é onde está a outra parede, ela também tem que ser zero. Essas são chamadas condições de contorno, ou as condições de fronteira, ou também condições de borda. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós vamos resolver esse problema, tendo em mente que a função de onda na parede, ou seja, em x igual a zero, e em x igual a A, tem que ser zero. A equação de Schrodinger, como ela se escreve? Ela se escreve dessa forma. Vamos lembrar que a equação de Schrodinger, ela é H, C, igual a energia, ou E, C. E o H, vamos lembrar, ele é energia cinética, que é esse termo, primeiro termo aqui, mais energia potencial. Ele é a energia total do sistema. Então, nós temos que resolver essa equação para A, e C de Schrodinger, para encontrar a função de onda que descreve essa partícula. Vamos lembrar que a gente encontra a função de onda, por quê? Porque ela vai nos levar aos estados estacionários desse problema, e com os estados estacionários, nós podemos calcular os valores médios para o nosso problema. Dentro do poço, vamos lembrar que o potencial vale zero, e fora do poço é infinito. C é zero, então a energia potencial é zero. Então, o que nós temos? Esse número que está multiplicando aqui, a derivada segunda, nós podemos passar ele para o outro lado, e ele vai multiplicar a energia como está aqui nessa equação de baixo. Então, essa equação aqui é a versão compacta da equação de Schrodinger que nós temos que resolver. O que ela disse para a gente? Ela disse o seguinte, a derivada segunda da função que nós queremos encontrar é igual a ela mesma a menos de uma constante negativa. Nós sabemos que a massa é positiva, a energia é positiva e a constante de Planck é positiva. A energia é positiva para esse problema em particular, tudo bem? Mais para frente, nós vamos ver problemas em que a energia não é negativa. Na verdade, ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Então, vamos fazer algumas definições. Ao resolver o equação de Schrodinger, geralmente a gente não fica carregando essa constante. A gente define uma outra constante. A gente define o K², então a gente chama aquela constante, nós chamamos esse número aqui que está multiplicando a função Psi de K². Então, está aqui e dessa expressão a gente tira essa expressão aqui. Fica claro para a gente, vamos lembrar que momento é igual a H cortado K. Aqui fica de novo isso para a gente, que energia é igual a momento ao quadrado sobre 2N. Então, essa definição aqui, quem é esse K que nós colocamos? Nós estamos definindo ele como um número ao quadrado, porque ele é positivo, mas ele, de certa forma, o significado físico dele é que ele é um número de onda. Ou seja, ele entra para dizer para a gente qual é o valor do momento linear da partícula. Então, aquela equação se escreve agora dessa forma, a derivada segunda da função Psi, que nós queremos encontrar, é igual a própria Psi multiplicada por menos K², onde K² é um número positivo. Então, quais são as soluções para esse problema? Eles são soluções tais que, se eu derivo duas vezes, volta na mesma função a menos de um sinal negativo. Como está aqui, a menos de um sinal negativo. E nós sabemos, na literatura, quais funções obedecem a esse princípio. Nós poderíamos utilizar as funções exponenciais, tanto positiva, exponencial complexa, ela satisfaz, tanto essa quanto a negativa, satisfaz essa propriedade. Mas nós não vamos trabalhar com elas, nós vamos trabalhar com quais? As funções cosseno e seno também satisfazem essa propriedade. Ou seja, se você deriva elas duas vezes, elas voltam nelas mesmas, só que com um sinal negativo. Então, aqui, no caso, é uma questão de escolha. Nós vamos escolher trabalhar com a função cosseno e seno, porque, para aplicar as condições de contorno, é mais fácil trabalhar com funções trigonométricas reais. Mas nós poderíamos, tranquilamente, trabalhar com funções exponenciais complexas. As constantes c1 e c2, ou seja, a minha solução, a minha piscina, então, é um cosseno e um seno. Então, poderia ser qualquer uma das duas. Mas, como a gente não sabe, a gente diz o seguinte, a solução mais geral, qual é? A solução mais geral é a soma das duas a menos de umas constantes que a gente precisa colocar. Porque é uma combinação linear das duas, né? É como se fosse expandir um vetor. E c1 e c2 são constantes que nós devemos determinar. Nós não sabemos quanto elas valem. Nós temos que determinar. E como que a gente determina essas constantes? Essas constantes, elas são determinadas a partir das condições de contorno. São as condições de contorno que definem as constantes que aparecem na função piscina e x. Então, são sempre as condições de contorno que vão definir essas constantes que aparecem nas soluções da equação de Schrodinger. Então, vamos fazer isso. Vamos aplicar a condição de contorno. O que a condição de contorno diz? Ela diz o seguinte, que o piscino x igual a zero tem que ser zero. Então, se nós voltarmos aqui, ó, piscina de zero. Você coloca zero aqui, o piscino de zero é um. E o seno de zero é zero. Isso aqui tem que ser quanto? Isso aqui tem que ser? Tem que ser zero. Então, c2 vezes zero dá zero. c1 vezes 1 dá c1. Então, fica c1 igual a zero. Então, essa primeira condição, ela já força ou estipula que o c1 deve ser zero. Então, o c1 aqui, ele é zero. Então, o que resta? Resta somente a minha função seno. E agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos aplicar a segunda condição de contorno. O que a segunda condição de contorno diz? Ela diz o seguinte, que no piscino x igual a a, ou seja, seno de ka, isso aqui tem que ser zero. Então, nós chegamos nessa equação, ó, c2 seno de ka igual a zero. E aí, nós temos duas opções, né? Uma opção é o c2 igual a zero. É uma opção. Só que se o c1 já foi igual a zero e agora o c2 foi igual a zero, então, a piscina é zero. Isso é a solução trivial. Ela não me ajuda em nada a resolver o problema. Então, a gente descarta essa situação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar a situação em que o seno vai ser igual a zero. Porque, como é um seno trigonométrico, existem algumas situações em que ele é zero. Que situações são essas? São situações nas quais o ka, lembra-se que o a, eu sei quanto vale. É a largura do poço. Mas o ka foi uma constante que nós colocamos lá, que nós definimos. Nós não sabemos qual o valor dessa constante. Na realidade, o ka está relacionado com, vamos voltar aqui, com a energia do sistema. Nós não sabemos qual é a energia do sistema. Nós não sabemos qual é a energia da partícula. Então, o ka é uma incógnita. Então, nós podemos dizer o seguinte, ka é igual ao número inteiro de pi. Então, se isso for verdade, ou seja, seno de um número inteiro de pi é zero. Então, isso satisfaz a equação. Se isso satisfaz a equação, então, resolvendo para o ka, eu tenho essa equação. Então, o que essa equação está me dizendo? Está me dizendo o seguinte, que o ka não pode ser qualquer valor. Ele tem que ser números. O n aqui é um número inteiro. O ka precisa ser números inteiros de pi sobre a. Onde o menor valor possível de ka, qual é? O menor valor possível de ka é pi sobre a. Esse é o menor valor possível de ka. E depois, os próximos valores vão ser números inteiros de pi sobre a. Não pode ter um número fracionário, tipo 1,5 pi sobre a. Isso não pode ter. Sempre números inteiros de pi sobre a. Então, está vendo? A condição de contorno, ela lançou uma informação ou forçou que o meu ka, que eu defini, que tinha a ver com a energia, tivesse valores muito específicos ou discretizados. Então, se o meu ka é discretizado ou quantizado, o momento da partícula também vai ser discretizado e a energia também vai ser discretizada. Então, o que nós temos? Vamos nos lembrar? Então, o ka, ele é... n pi sobre a. Então, a gente pode voltar agora na equação, substituir ele na equação aqui. Fica kx, né? Então, nós chegamos nessas equações. Então, essa é a função pi si. E como para cada k, para cada n tem um k diferente, vamos lembrar que, olha, como depende de n, para cada n tem um k diferente. Então, eu não tenho uma solução só possível. Eu tenho várias soluções que podem descrever essa partícula. Eu tenho solução para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, por aí vai. Então, a gente descreve assim, a nossa solução é pi si de n. Por quê? A pi si 1 vai ser seno de pi x sobre a. A pi si 2 vai ser seno de 2 pi x sobre a. A pi si 3, seno de 3 pi x sobre a. E por aí vai. E aí, nós temos que colocar uma função n, porque vamos lembrar que nós devemos trabalhar com funções normalizadas. Então, para normalizar essa função, eu preciso multiplicar ela por um número. Aí, eu transformo ela numa função que possui norma 1. Esse número, vamos nos lembrar, que a gente obtém ele por aquela equação. O, pi si estrela de n, pi si de n, dx. E essa função, ela só existe de zero até a. Isso tem que dar igual a 1. Se a gente faz isso, vai aparecer um n quadrado aqui nessa equação, e vai ter uma integral de seno ao quadrado. E a integral do seno ao quadrado, porque é pi si estrela, pi si, integral do seno ao quadrado de zero a a vai ser metade da largura do poço, que é a sobre 2. E com isso, a gente obtém essa expressão aqui. Então, se você multiplicar a função por esse número aqui, que é raiz de 2 sobre a, você faz com que a função de onda, pi si, se torne uma função normalizada. Ou seja, dessa forma assim. Então, multiplicando ela por esse termo, ela fica uma função de onda normalizada. Isso quer dizer o quê? Se nós realizarmos essa integral aqui novamente, ela vai dar 1. E as nossas energias como ficam? Lembrando que a energia, nós definimos o K, a energia sempre é a energia de uma partícula livre, que a partícula está livre dentro do poço. É K ao quadrado por 2m. O K nós sabemos quanto vale. É n pi sobre a. Então, elevando ao quadrado, aquele termo que nós obtivemos, nós temos essas energias. Então, essas são as energias para uma partícula dentro do poço de potencial infinito. e note que essas energias, o N é 1, 2, 3, 4, esse N veio a partir das condições de contorno e essas energias, elas são, não, não são degeneradas. Então, cada função de onda possui a sua energia. Não existe funções de onda diferentes com a mesma energia, tá? Cada energia possui a sua função de onda, cada função de onda possui a sua energia. Essas energias não são degeneradas. No caso aqui, como nós temos função seno, essa função é fácil para desenhar. A gente pode desenhar essa função. Por exemplo, para N igual a 1, nós temos essa primeira aqui. Ou seja, para N igual a 1, é seno de πx sobre A. Então, ela começa aqui no zero, vai ter um valor máximo no centro e zera de novo na outra parede. Então, aqui em A sobre 2, nós podemos ver como ela possui o maior valor possível. Então, aqui é a região de maior probabilidade da partícula ser encontrada. Para N igual a 2, seria o seno de 2πx sobre A, nós já encontramos que aqui no A sobre 2, tem um nó. E no nó, a probabilidade de encontrar a partícula, ela é zero. Aqui no caso, a probabilidade é maior de encontrar a partícula em A sobre 4, em 3 quartos de A. Aqui para N igual a 3 também, seno de 3πx sobre A, também note que agora nós temos dois nós. Então, nós vemos o seguinte, para o estado fundamental, nós não temos nenhum nó. Para o primeiro estado excitado, nós temos um nó. Para o segundo estado excitado, nós temos dois nós. E assim sucessivamente. Para o terceiro estado excitado, N igual a 4, nós temos três nós. Para o quarto estado excitado, que é N igual a 5, nós temos quatro nós. E aqui para o quinto estado excitado, N igual a 6, nós temos cinco nós. E assim sucessivamente. Por Nésimo estado excitado, nós vamos ter N nós. E nesses nós, a probabilidade de encontrar a partícula é zero. Uma outra observação que a gente pode fazer é com relação ao posto de potencial, né? O posto de potencial, ele era infinito, e ele começava no zero e ia até A. Então, ele é um posto de potencial assim. Só que nós poderíamos fazer o quê? Nós podemos deslocar o eixo para cá, e fazer esse potencial de mais A sobre 2, até menos A sobre 2. E aí ele fica um posto simétrico. E nós podemos ver aqui nas nossas funções de onda, olha só, nós deslocarmos o eixo para cá, essa primeira função, que é o estado fundamental, ela fica simétrica. Já a segunda função de onda, que é o primeiro estado citado, fica antissimétrico, né? Fica antissimétrico. O segundo estado citado, N igual a 3, fica simétrico. Então, as funções vão alternando entre simétrico e antissimétrico. Essa aqui é antissimétrica, essa aqui é simétrica, porque é como se fosse uma reflexão especular, né? Essa aqui já é antissimétrica, né? Essa aqui é antissimétrica. Então, quando o potencial ou a energia potencial, ela é simétrica, ou seja, ela é par, nesse caso aqui, uma função par, é uma função par, as funções de onda vão ter paridades muito bem definidas. O estado fundamental é par também. O primeiro estado citado aqui é antissimétrico, então é ímpar. E por aí vai alternando. Entre aqui de novo, volta a ser par, e fica par, ímpar, par, ímpar. Ou seja, as funções de onda vão ter paridades bem definidas. Isso é um teorema em mecânica quântica, né? Quando o potencial, ele é em uma dimensão, e ele tem paridade, ele é par, as funções de onda vão ter paridade bem definida. ou seja, vão ser ou vão ser par ou vão ser ímpar. E aí,